Fala pessoal, tudo bem? Aqui o Tenente Tiago Henrique. Nesse vídeo eu quero falar sobre o que realmente você leva pra sua vida, né? Da carreira militar ou do serviço, do seu tempo no serviço militar obrigatório, o que realmente fica enraizado ali em você e você leva pro resto da sua vida. Então, antes de mais nada, eu quero te convidar a participar do meu canal no Telegram. O link tá aqui na descrição, beleza? O Telegram é um aplicativo bem parecido com o WhatsApp. Tenho certeza que você vai curtir muito, tá? A gente vai ter um contato mais direto através do Telegram, beleza? O que acontece? Muitos militares passam pelo serviço militar obrigatório, principalmente pelo serviço militar obrigatório, né? E depois de um tempo o cara fica pagando embuste, né? Que fez isso, que fez aquilo. Ah, mas nem meia época era pior. Eu passei pouco mais de nove anos no Exército, na Ativa, eu me formei na SPSEX, me formei na AMAN, fiz o curso básico para aquedista, fiz o curso de guerra na selva, comandei pelotão de fuzileiros de selva durante quatro anos, participei de vários adestramentos, várias operações, e o que eu realmente vejo, né? De acordo com a minha experiência e de outras pessoas que eu conheço, que a gente realmente leva pra nossa vida são os valores, valores, pessoal. São coisas que, assim, você demora pra entrar na sua cabeça, pra realmente enraizar naquilo que você é, mas depois que entra, depois que você começa a perceber que sem esses valores a sua vida realmente não tem tanto sentido, são coisas que você leva pra parte da sua vida, são coisas que você vai agradecer pelo tempo que você passou nas Forças Armadas. Então, você que tem a oportunidade, ou que vai ter a oportunidade de servir, você vai ver, cara, que em muitos momentos você não vai gostar do que você vai estar fazendo. Pô, eu não posso dizer pra você que vai ser super legal estar lá dentro de uma guarita, com o seu fuzil, duas horas da madrugada, não vai ser muito legal, cara. Vai ser foda, vai ser ruim, vai ser desconfortável, tá? O campo vai ser desconfortável. Agora, a sensação de completar esses desafios, de superar esses desafios, você realmente, quando você supera esses desafios, você percebe que você tá se tornando alguém mais forte, alguém melhor, tá? Então, realmente, você entende com o tempo, com o passar do tempo, o quanto aquele período da sua formação militar foi importante pra sua vida. Então, assim, se você vai ter essa oportunidade, não fica olhando só os aspectos negativos, entenda que daqui a um tempo você vai ver o quanto esse período do serviço militar obrigatório, por exemplo, da sua formação militar vão ser importantes na sua vida, o seu caráter como cidadão vai ser moldado. E, aliás, o serviço militar obrigatório, ele tem, talvez como seu principal objetivo, formar bons cidadãos, levar o cara que, de repente, era um civil ali, que, de repente, não conhece muitas coisas sobre o exército e tal, leva aquele cara pra um ano de formação e entrega aquele cara pra sociedade melhor do que quando ele entrou. Então, com valores enraizados na sua cabeça, com um pensamento diferente sobre o seu futuro, sobre o que ele quer pro seu país. Então, esse talvez seja um grande objetivo do serviço militar obrigatório, tornar cidadãos melhores. E eu realmente acredito que isso se torna realidade através dos valores que são incutidos naquele militar. Beleza? Então, o que a gente leva da nossa formação são os valores que são incutidos no nosso caráter. Beleza? Então, é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like aí. Se você já serviu como militar temporário, como cabo temporário, soldado, sargento temporário, oficial temporário, deixa aqui abaixo o seu comentário. Fala aí onde foi que você serviu, pra eu saber um pouco da sua experiência. De repente, você conta um pouco da sua história aí, pra que a gente possa conhecer melhor você. Beleza? Fera missão. Até a próxima. Tchau, tchau.